Uma das coisas que mais irritou o torcedor do Botafogo no empate de ontem contra o Vila Nova na estreia da Série B foi, mais uma vez, a entrada de Marcinho e Felipe Ferreira, que são escolhidos pelo Chamusca todo jogo e acabam não apresentando resultado dentro de campo. Questionado sobre isso na coletiva de imprensa, o treinador tentou justificar o porquê optou por estes atletas. Vamos conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Mas antes, não se esquece de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece porque esse será o tema do vídeo do Reservo Negri de hoje. Meu nome é Bocano Barbosa e bora pro vídeo. Após o empate em 1x1 contra o Vila Nova na estreia da Série B ontem à noite, sexta-feira, o treinador Marcelo Chamusca foi questionado de duas das cinco substituições que fez no segundo tempo, sendo elas as entradas de Felipe Ferreira e Marcinho que mais uma vez entraram em campo e não surtiram efeito. Esse foi um dos motivos da grande insatisfação dos torcedores que pedem a saída do treinador. Abre aspas aqui pra fala do Chamusca. As substituições foram feitas levando em consideração o aspecto físico. Tanto o Ronald como o Marco Antônio já acusavam uma queda de performance, principalmente o Ronald. Ele já estava com um pouco de dificuldade de pressionar a saída do adversário e de recompor. O Marco Antônio, a mesma coisa. A gente colocou os dois jogadores, o Felipe e o Marcinho, com o intuito de a gente melhorar o nosso jogo ofensivo e ter jogadores descansados que pudessem pressionar, já que os adversários estavam com um jogador a menos, com mais qualidade e agressividade. Essa foi a minha intenção nas substituições. Além da insatisfação com os jogadores que entraram, o torcedor do Botafogo tem já muito pouca paciência pra aguentar o Marcinho e o Felipe Ferreira. Nas redes sociais, muita gente questionou o porquê da não utilização do Enio, por exemplo, que permaneceu os 90 minutos no banco de reservas. E outra do Meia Cezinha, que nas vezes que entrou, correspondeu e nos últimos três jogos, sequer no banco de reservas foi colocado, segundo o Chamusca, por opções técnicas. Enfim, mais um jogo em que o Chamusca faz escolhas, na nossa visão, pelo menos de boa parte da torcida, equivocada e o Botafogo sai sem conseguir um resultado que deveria ter feito. Enfim, bola pra frente! Vamos começar a pensar no Curitiba na semana que vem. Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com o Botafogo, se você conhece. Passa lá no nosso site pra mais informações, passa também na nossa loja do Reservo Negro e nas nossas redes sociais. É isso, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!